Olá, aqui é a Isa Minatel, tamo junto, mais um dia do nosso Isa. Reage, mulher! O que você pensa sobre isso? Vocês têm mandado um tanto de coisa aqui pra gente reagir. Alguns engraçados, alguns cômicos, alguns trágicos, alguns dramáticos. E a gente vai trazendo aqui as opiniões, orientações, tentando mesclar um pouco de humor, um pouco de leveza com um pouco de orientação, pé no chão, centramento. E vamos juntos, porque o objetivo nessa vida é a gente evoluir, né, minha gente? Vamos? Vamos ver o que vocês mandaram hoje? Isa, reage! Ah, já lembra de se inscrever no canal, hein? Clica no sininho aí, senão a gente acaba não conseguindo saber quando tem vídeos novos, né? Não tem a entrega aí pra você, a notificação do YouTube, tá bom? Vamos lá! Tirou? Saiu! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não sei se é aquelas coisas que eu penso, como eu não pensei nisso antes, ou se eu falo, gente, a noção da pessoa. E aí, claro, as pessoas atribuem, né, aquelas legendas clássicas e famosas de olha o que acontece quando a criança fica só com o pai, né? Mas assim, não tem nada contra, acho super divertido, acho que são formas lúdicas. Olha a tranquilidade dele, ele curtiu ali o momento, né? Então, a gente encontrar formas lúdicas, né, de passar por situações como essa de arrancar o dente, que às vezes vira um drama danado, né? Uma choradeira, né? Eu já vi situações de a criança ser tão protegida que passar do ponto da proteção que o dente tá quase caindo lá, que... E o negócio fica lá de um jeito que não precisa ser assim, né? Então, às vezes, os pais, os homens, ou às vezes nós mesmos, as mulheres, trazemos uma visão um pouco mais prática, um pouco mais lúdica, um pouco mais divertida, um pouco mais... Pô, aí, bora? Bora, para disso! Vamos tirar esse dente aqui, vem cá, vamos arrumar um jeito divertido de fazer isso, né? Achei super legal, acho que a gente precisa deixar mais, né, essas brincadeiras acontecerem, mais espaço pra essa leveza, pra essa diversão, porque faz muita falta. Às vezes, a gente não percebe que o lúdico, né, a brincadeira, essa criatividade, é um recurso muito potente de educação, muito potente. A gente consegue muitas coisas através do lúdico, da diversão, da brincadeira, né, de usar formas inusitadas de viver as coisas comuns do dia a dia. Muito legal, muito legal. Divirta-se, eu só não quero que faça comer o dente. Legal pros outros, né? Não, mentira, mas o menino ali tava curtindo, ele quis, né? Então, também tem isso, tá? A brincadeira só é brincadeira quando tá todo mundo curtindo. Esse menino tava junto, ele mesmo fazendo, ele curtindo. Agora, se ele não quisesse, o pai forçasse, e aí ele chorasse, mudava toda a minha reação, tá? Então, também, com tudo isso que eu trouxe de favorável a isso, né, tem o olhar de que todo mundo precisa tá curtindo, gostando, né, os envolvidos ali. Senão, vira já uma outra coisa que não é brincadeira, né, um abuso aí, um bullying, uma coisa que não é legal, tá bom? Então, se tá todo mundo se divertindo, se tá legal, se o risco é controlado, tá valendo. Vai, vai ser feliz, vai brincar com a criança, viu? É isso! Manda aí o vídeo que você quer me ver reagindo, coloca aqui, pode colocar o link nos comentários, pode olhar na descrição e saber como fazer chegar até aqui pra mim. Pode dizer o que você achou, você pensa diferente? Comenta aqui. Você concorda? Comenta aqui. Alguma coisa aí te chamou a atenção? Coloca aqui. Lembra de dar like, compartilha aí nos grupos de mães que você faz parte, da galera, da família. E vamos juntos, né, gente? Lembra de se inscrever no canal, clica no sininho, porque aí você vai ter notificações dos vídeos novos. Aqui tem de tudo. Tem vídeo de meditação, tem leitura de livro comentado e tem muita informação pra sua vida de mãe, de pai, de adulto consciente que quer ter uma vida de mais equilíbrio com a sua criança. Bora lá! Gente querida, gratidão sem limites. E até o próximo Risa, Reage! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho